Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1625 de hoje, segunda-feira, 6 de junho de 2011, vamos às machetes. Militares fazem passeata na ponte de Uniterói, bombeios ficam no quartel e não atendem as chamadas. Tiro mata menino que dormia no sofá. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxil. Ofuxil. Hoje tem seu número 2, a promoção 60 anos do seu Jornal Dia. Promoção 60 anos, compre o dia e garanta o seu presente especial de aniversário do jornal. É grátis. Você ainda pode começar. É a coleção exclusiva com a qualidade Mondaine. Juntou, trocou, ganhou. Juntando em cinco seus você ganha um lindo relógio. Detais nas páginas 16 e 17 do dia. E hoje tem que ser o Coringa, a promoção de smartphones já, segunda lição do seu Jornal Dia. E o Jornal André Moinho começa agora. Ah, o selo da promoção Mulher Moderna está na página 43 do dia. Ok? É isso aí. As outras notícias de você vai saber mais no Jornal André Moinho que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha A Lula é advogada. Após o longo curso de advocacia, a Lula abre o seu escritório. E no primeiro dia de serviço, alguém bate na porta. Para marcar aquela presença, pega o telefone e pede para a pessoa entrar e esperar. Fica uns 30 minutos fingindo uma conversa. Sim, claro. Eu não perco a minha casa. Esta está muito fácil. Com certeza, em próximos momentos, nos nos naos sentenças favoráveis, venceremos. E assim, ficou enrolando, enrolando, enrolando. Quando desligou, após aquela longa conversa, todo educado pergunta. Pois não, caralho. Em que passou de bolo? E o homem respondeu. Ah, eu sou de uma companhia telefônica. É que eu vim instalar sua linha. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Militares fazem passeata na ponte Rio, em Terói. Bombeiros ficam no quartel e não atendem a chamados. Após a prisão de 439 militares, Bombeiros disseram que socorro à população só sai em casos extremos e advertem que, pelo menos, nove unidades do interior pararam o serviço. Novo comandante da corporação, Sérgio Simões, nega a operação padrão. O governador Sérgio Cabrofilha acusa manifestantes de usar em crianças como escudo e na ocupação do quartel central, dizendo que é um crime. E, além disso, atacou, atacou dizendo que é um crime. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Tio mata menino que dormia no sofá. Marlisson Pereira, de 12 anos, foi atingido por tio de fuzil na madrugada de ontem, nas salas de casa, em Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Bandidos ligados ao traficante matemático invadiram a comunidade. Detalhes nas páginas 12 e 13 do dia. Na página 20, na sessão Economia, concursos listam com mais de 45 mil vagas e salários de até 19 mil reais. Na coluna Telenotícias, na sessão Dia D, na página 38, insensato coração, como será casamento de norma com Teodoro? Na página 25, na sessão País, Dilma vai ouvir Lula sobre Palotti, que tem semana decisiva. Entre as páginas 3 e 7, no Caderno Ataque, Petty se despede do Flamengo em clima de emoção no empate com o Timão. Um a um. Ah, voltando à notícia do tio que matou um menino que dormiu no sofá, Ana Cristina, mãe de Marlisson, disse assim, o infeliz acabou com a minha vida. É, rapaz, essa violência aqui, não pare. Muito bem, e agora as notícias do site Ofuxico, Ofuxico, cujo site é o www.ofuxico.com.br. Participante canta a hit de Roberto Carlos no Ídolos da Grécia e é aprovada. Malou Kuiakopoulou, cantou Amor Perfeito e encantou o público grego. Durante um episódio do Greek Idol, o Ídolos da Grécia, uma participante cantou a música Amor Perfeito de Roberto Carlos em português e deixou o jurado do público de boca aberta. A jovem Malou Kuiakopoulou, de 21 anos, foi eliminada nas primeiras audições, mas continuou na competição durante uma repescagem onde o público é que determinava quem deveria voltar para o programa. O vídeo em que Malou canta a música de Roberto ganhou repercussão nacional e, claro, garantiu a continuidade da participante do programa. Hoje, a cantora está entre os quatro finalistas do Greek Idol, que decidirá quem é o mais novo ídolo grego no dia 18 de junho. Vamos combinar que a moça teve muita coragem por cantar uma canção em português em um território musical de língua grega. É, pá, põe coragem nisso, hein? Parabéns, né? Desde já, a cantora Malou Kuiakopoulou. É, pá, boa mesmo. E agora, a última do jornal André Amorim. A última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Paula Fernandes lidera ranking das vendas de CDs e DVDs. Seus álbuns já venderam 700 mil cobras. Paula Fernandes é a artista mais querida do público brasileiro no momento. A cantora, que embalou diversos romances em trilhos sonorais de novelas, não se encontrou nacionalmente, conhecida após se apresentar ao lado de Roberto Carlos no show especial de fim de ano em Copacabana, no Rio. É a artista com o maior número de CDs e DVDs vendidos do Brasil. A música sertaneja lançou seus álbuns ao vivo no início deste ano e já atingiu a marca de 700 mil cobras vendidas. Paula ainda carrega outro número impressionante. Ele está em primeiro lugar de vendas no ranking há 17 semanas. Aliás, a Paula Fernandes é gatíssima, viu? É muito gata mesmo. E olha, se Roberto Carlos, aí, deu um empurrão mesmo na carreira da Paula Fernandes, hein? Olha, deslanchou, hein? E ela que venceu a depressão quando era mais jovem, enfim, né? E ela chegou a ter um caso com o Vitor, né? Acho que é, né? O Vitor, na dupla vitória, alguma coisa assim, né? Bom, muito obrigado que eu acompanhei pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Fui! 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 Obrigado.